Fala pessoal, hoje eu estarei ensinando a vocês a como solucionar o erro do aplicativo Caixa Tem que exibe a mensagem Houve um erro ao consultar sua conta disponível e quando você aperta em sim, carregar contas, o aplicativo fecha se você não for inscrito no canal já vai se inscrevendo e se possível já vai deixando aquele like um procedimento bem fácil e bem simples o primeiro passo é localizar o ícone do aplicativo Caixa Tem aqui no meu caso já localizei vocês vão estar pressionando em cima do app e depois vão estar apertando aqui em informações do app depois vamos estar apertando aqui em armazenamento e cache e aqui vamos estar limpando o cache do aplicativo Caixa Tem para estar limpando é bem fácil, basta clicar em limpar cache depois vamos clicar aqui em limpar armazenamento vou abrir essa janelinha, vocês confirmam dando um ok após realizar esse procedimento vocês vão estar reiniciando o aparelho de vocês e vão estar abrindo o aplicativo do Caixa Tem e se o erro persistir, vocês vão estar realizando outro procedimento vocês vão estar abrindo a Play Store aqui no campo de pesquisa aqui no campo de pesquisa vocês vão estar procurando por Caixa Tem e aqui vocês vão estar desinstalando o aplicativo Caixa Tem para estar desinstalando é bem fácil, basta clicar no botão desinstalar vai abrir essa janelinha de confirmação, vocês vão estar confirmando dando ok só reforçando aí, se você não for inscrito no canal já vai se inscrevendo e se possível já vai deixando aquele like depois vocês vão estar instalando o aplicativo novamente e após realizar a instalação vocês vão estar abrindo o aplicativo do Caixa Tem se não funcionar vocês vão estar pressionando em cima do ícone do aplicativo Caixa Tem vamos estar vindo aqui em informações da app vamos estar procurando por permissões e vamos estar concedendo aí todas as permissões para o aplicativo Caixa Tem é bem fácil arquivos e mídias, vamos estar clicando e vamos marcar essa bolinha aqui permitir acesso apenas a arquivos de mídia aqui câmera, vamos aqui marcar essa bolinha permitir durante o uso da app e assim sucessivamente e após realizar esse procedimento vocês vão estar conseguindo solucionar esse erro se você gostou do vídeo deixe o like, se inscreva no canal qualquer dúvida pode estar deixando aí no campo nos comentários que eu estarei respondendo e até o próximo vídeo